E aí pessoal, lembra do caso que eu contei no vídeo anterior aí? Do caso da Azulzinha e do companheiro dela, um verdinho com amarelo? Que tava dois machos disputando ela? Então, aqui ó, inventei tirar eles lá do viveiro, então os dois ali, ela tá dentro do viveiro, tem um ovinho, ela tá com cinco ovos, não sei se estão galados ainda, cinco ovinhos, a aguinha tá aqui, se arrumou com banheirinha, a comida e um pouco de casca de ovo triturada, muito bom, viu, pra ajudar a fortalecer o cálcio deles. Não verifiquei ainda se os ovos estão galados, esperava uns sete dias pra verificamos, mas o resultado tá aí. Cinco ovinhos. Falou!